Olá, inglês estudantes! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o passado perfeito contínuo. Let's get started! O passado perfeito contínuo mostra que uma ação que começou no passado continuou até outro momento no passado. Para formar este tempo verbal usamos o particípio presente que é a forma base do verbo mais ing. Além disso, costuma-se usar o since, que significa desde, para indicar o início da ação e for, que significa por, para indicar a duração da ação. Na afirmativa usamos I, you e they, mais had been ou he, she, it, mais had been mais participio presente, mais expressão de tempo. Na negativa usamos I, you e they, mais had not been ou he, she, it, mais had not been mais participio presente, mais expressão de tempo. Na interrogativa usamos Had I, you e they, been ou had he, she, it, been mais participio, mais expressão de tempo. Agora, repita as frases em inglês. Ela tinha assistido o filme por duas horas. She had been watching the movie for two hours. Eles tinham estudado para a prova por três meses. They had been studying for the exam for three months. They had been studying for the exam for three months. Ele não tinha tomado remédios por seis meses. He had not been taking medicine for six months. He had not been taking medicine for six months. Mas, ele não tinha comido verduras por quatro anos. He had not been eating vegetables for four years. He had not been eating vegetables for four years. Ele tinha usado o mesmo carro desde 2004. Had he been using the same car since 2004? Had he been using the same car since 2004? Ela tinha cantado músicas desde as oito horas da manhã? Had she been singing songs since eight o'clock in the morning? Had she been singing songs since eight o'clock in the morning? That's it for today. Great job! Thank you for watching the video. Escreva nos comentários aqui embaixo frases como essas que eu disse no vídeo hoje e melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica nossa de inglês dê um like, se inscreva no nosso canal e melhore o seu inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e no podcast. Melhore seu inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class! E aí Obrigado.